Eu acho que você é meu presente Jogadora sensacional ali E também tem a Hit, que tem 5 estranhas de drible Vamos pra partida aqui Vamos ver como que tá essa gameplay Galera, você pode ver aí Que a atmosfera do estádio Tá sensacional Algumas pessoas estão falando aí Que eu já vi jogando Que o FIFA 16 é um FIFA 15 melhorado Não é, galera É totalmente diferente Um novo jogo Vem trazer pra você aqui a nossa gameplay de FIFA 16 Eu tô gravando essa gameplay no Playstation 4 Ainda não chegou a minha placa de captura Pra gravar no Xbox Vou trazer aqui tudo de melhor Que tem nesse jogo pra vocês Depois vou tá colocando aqui o vídeo do Foot Draft Olha o gráfico, galera Muito perfeito as mulheres Muito bacana Gráfico sensacional O gráfico está perfeito Totalmente diferente Com dribles novos Comemorações novas E aí E aí E aí E aí E aí E isso é como a equipa da U.S.A. Então, Alan, 4-4-2? Sim, eu acho que é assim, Martin. Sim, é o formato convencional, é o que o manager prefere. E a ver a refeira, Ana Toltovkina. Eu não sou muito fã de estádio com sombra, mas esse estádio realmente está show de bola. Vamos para cima delas, vamos tentar a vitória aqui no canal. Nossa primeira vitória aqui em cima da seleção alemã. Vamos fazer de tudo para ganhar aqui. A máquina está tocando uma bola miserável. Ela começa a tocar e não para, galera. É difícil tomar. Aqui o jogador e a jogadora também que tiver um corpo mais forte. Ela vai ser muito bem utilizada, porque aqui parece que abominaram no jogo o pace. Não tem corrida, não dá para você sair correndo mais com o jogador. E você tem que trabalhar muito bem a bola. Tem os dribles aqui. Aí vai da sua técnica, vai do que você sabe fazer aí, da sua criatividade. Vamos para cima dela. Já tocamos aqui na Lloyd. Algumas jogadoras, eu não sei falar o nome, galera. Não fiz fixe para falar inglês. Holiday. Holiday. Estava impedida a Holiday ali. Ficou revoltada ali. Esse aqui, sem dúvida, vai ser um dos melhores FIFA. Eu espero. Ainda preciso ver o jogo completo ali para dar uma definição melhor. Mas olha a descida da Alemanha. Primeira descida delas. Ela passou por um e bateu. E a goleirona roubou para o solo, não achou nada ali. Foi no cantinho. Sem chance para a goleirona ali. 1x0 para as meninas da Alemanha. Olha a Hit. Já perdemos a bola, né, Hit? Vamos para cima delas, menina. Vamos tirar esse salto aí, meninas, e vamos para cima dela. Lá vem a Alemanha. Afastamos com o Holiday. Já deixou na One Back. A One Back faz o lançamento. A bola não chega na Alex Morgan, que ainda insiste. Smith. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha a Klingberg. Krieger. Sauerbrunn. Olha a Hit. Ela que tem 5 estrelas de drible que eu falei, galera. Vamos para cima delas. Já chamamos um para um lado, para o outro. Já vem com a sua habilidade ali no meio campo. Deixou na Rowley Day. Rowley Day dominou ali. Olha, pessoal, o domínio de bola também é muito diferente aqui do FIFA 15. Se você dominar a bola ali correndo, então a bola vai muito forte, dependendo do toque. Vamos tentar aqui. O segredo é você ficar com a bola. Aqui, ó. Isso que eu falei, você proteger, dificilmente eles vão tomar a bola de você, se você souber proteger ali. Olha a Hit. Perdemos a bola ali para a Pop. Seleção da Alemanha, que é muito forte. Mas não vamos desistir, vamos para cima delas. Está apenas 1x0, 30 minutinhos. Dá para empatar, dá para virar, dá para virar show. Vamos para cima deles. Estamos em casa aqui. A Hit conseguiu essa bola aqui. Galera, lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, seu favorito. É muito importante para a gente. Estamos começando agora no canal. Vamos trazer tudo de melhor aqui para vocês. Tudo em primeira mão também. Estou esperando chegar a minha placa de captura aqui do Xbox One. Vai ter mais vídeos. Não quero colocar apenas um vídeo por dia. Quero colocar dois, três. Então, gostaria dessa força de vocês. Deixe o seu like, o seu favorito. Vamos trabalhar aí para ter um melhor desempenho nos vídeos. E está melhorando aí a cada dia, tendo a opinião de vocês. Deixe nos comentários também o que vocês estão achando aí do FIFA 16. Se você já testou a demo. Se você até nas viu aqui no YouTube. Nossa, quase que ela chutou ali. Quase que fez o gol. E passou! Alex Morgan. Dificilmente ela perde. Olha a Liza Gerona. Ela chegou. Alex Morgan ainda ficou com ela. Então foi desarmada. Ele tem que carregar mais ali. Não deu. Vamos para cima delas, galera. Vamos para cima delas, menina. Vamos ter que dar um suquinho ali para as meninas, galera. Porque não está dando ali no primeiro tempo ali. Não achamos nada. Com nenhuma jogada. E final de primeiro tempo. Vamos ter que conversar ali. Eu vou dar uma ligadinha para o Tite. Vou ver o que é melhor fazer ali. Tite, olha o estádio. Que coisa. Que pintura esse estádio. Bom, galera. Deu uma ligadinha para o Tite ali. Ele mandou dar uma avançada no time aqui. Vamos para cima delas. Olha o domínio de bola da garota ali. Rapino é o nome dela. Foi a Kingberg. Kingberg. Já tocamos no meio ali para a Roliday. Roliday deixou na Ritch. A Ritch que tem cinco estrela de drible. Já chamou para o lado a Ritch. Já chamou para o lado a Ritch. Puxou para o lado. Bolazinha e Flick. Olha a Ritch deu um bolazinha e Flick. Vai tentar cortar mais uma vez. Perdeu a bola. Sai jogando. Vem os Estados Unidos. Bola para o meio. Abriu. Para Alex Morgan. Ela não perde. Bateu. Gol. 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 Nos Estados Unidos. Alex Morgan. Demos uma ligadinha para o Tite. Ele mandou avançar o time. E deu tudo certo. Esse Tite que é sensacional. É muita titibilidade. Conseguimos fazer o gol. Veja que a goleirona pulou, mas não achou nada, galera. Dependendo de como você pega na bola. Não tem chance para o goleiro. Ele pula, ela pula, mas não acha nada, galera. É incrível. Ontem estava jogando. O Neuer defendeu e jogou a bola para dentro, mas foi uma pancada de Lionel Messi. Não deu mesmo para o goleiro. Então, o chute forte aqui, galera. Dependendo do jogador que você tiver, chutou. Vai ser gol ali. Com certeza o goleiro não vai conseguir fazer nada. Depende muito da distância. Você viu que foi uma paulada ali da Alex Morgan. Ela que não perde gol. Muito boa jogadora. Vamos lá. Parece que elas tiraram um salto alto, né, galera? Vamos para cima delas. Vamos tocar esse lateral. Vamos sair do contra-ataque ali já. Vamos tentar armar o contra-ataque. Já tocamos ali na Roliday. O futebol aqui feminino é muito diferente aqui do masculino, galera. Lançamos. Alex Morgan. Não tem como chegar. A goleirona. A alemã, a goleirona alemã que chegou primeiro. Bola para Lloyd. Está jogando mais rápido. Já tenta abrir lá espaço. Roliday. Mais uma vez. Já lançou na Ritchie. Ela que gosta. Já puxou para o lado. Vou estar trazendo aqui também, pessoal, para vocês um tutorial de dribles aqui do FIFA 16. Tem um bolagem e flick. Eu vou tentar fazer aqui um bolagem e flick para vocês verem. Vou tentar fazer um perfeito ali. Não sei se vou conseguir. Tem que ser com jogadores que têm cinco estrelas. Mas o único jogador que tem aqui, a única jogadora que tem aqui com cinco estrelas nessa partida é a Ritchie. A Ritchie, que é meia direita. Ih, saiu errada a Roltsolo. Não faz isso, menina. Essas mulheres que não são brincadeira. Jogam um bolão, bate um bolão. Melhor que muito homem aí. Ih, olha o lançamento. Pode ver que não é perfeito, galera. Não é perfeito. Não adianta você lançar achando que vai pegar no seu jogador, que vai para o seu jogador. Tem que ser uma bola muito bem batida, dependendo de como a jogadora ou o jogador pegar na bola. Ih, roubamos ali a Lloyd. Vai sair no contra-ataque. Botou na frente. Tira a zaga. Pode ver que os zagueiros voltam ali, pessoal. Voltam certinho. E fazem o papel deles. Que é aproximado ali. Perdemos a bola no meio campo. Sassic. Sassic. Sassic tentava, mas não achou nada. Sauer Blue, a zagueirona. Tentou o passe errado, né? Também zagueira. Você já imagina. Se homem já é ruim jogando de zagueira, imagina uma mulher. Vamos para cima delas. Vamos para cima delas. Vamos tentar a vitória. Um a um ainda. Pode ver que eu tentei. Eu fui tentar fazer o passe ali. Ela tirou de qualquer jeito. Não foi para ninguém. Bola para a Kimber. Tentei mais uma vez lançá-la. Você pode ver que não entra ali o lançamento rasteiro. Tem que ser muito bom. Pode ver. Olha o domínio da jogadora. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Deixou para o Ambeck. Bateu. Pegou. A goleira. Sensacional defesa da goleira alemã. Que pancada da Ambeck. E que vacilo ali da zagueira. Mitag. Bola para a área. De cabeça. Que defesa da Roupesolo. Nossa que paulada de cabeça. Isso é uma testa menina. Meu Deus. Olha que defesa da goleira. Roupesolo aí. Uma das melhores goleiras do mundo aí. Futebol feminino. Ainda dá tempo. Falta um minutinho galera. Sai goleira. Meu Deus. Tentamos abrir. Acabou o jogo. Bom galera. Espero que tenham gostado dessa partida. Foi muito bacana aqui estar com vocês. Trazer essa partida muito legal aqui. Do FIFA 16. Feminino. Olha a cara de boas amigas da menina ali. Meu Deus. Vai dar treta isso aí. Vai dar treta. Então deixe o seu like. Deixe seu favorito. E se inscreva no canal pessoal. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Trazer esse vídeo sensacional. Aqui as meninas também jogam. Eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E fui galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto